Bom, o princípio, eu estava falando do princípio da sequência jurídica, né? Bom, no ato aqui, tanto na lei, aliás, o colega bem me lembrou, desculpa, Robson, Robert, desculpa, Robert me lembrou bem que o Estatuto de Campinas é anterior ao estadual, né, de 55, né, quer dizer, na verdade foi o estadual que copiou de Campinas, né, de Campinas, se bobear o federal também copiou, né, o federal copiou muita coisa do estadual, né, mas enfim, mas então tanto a lei antiga, né, de 55, ainda é válida, né, ainda é válida, né, para administração, para executivo, né, no 211, parágrafo único, e no artigo 200, traz os prazos para a conclusão do inquérito e para o julgamento, então tem prazo, tanto para concluir o inquérito administrativo, que na verdade chama, tem esse nome inquérito impropriamente chamado de inquérito, né, na verdade é um processo, né, tem a diferença entre inquérito e processo, né, o inquérito tem essa natureza mais inquisitiva, né, sem, né, contraditório para a defesa, o processo tem sempre um contraditório para a defesa, né, não ser que seja um inquérito punitivo, uma sindicância punitiva, aí tem que dar contraditório para a defesa de qualquer jeito, mas, por exemplo, aqui no, então tem na, na, na lei 1399, e tem no ato 12 de 2017, no artigo 42, né, então no artigo 42, artigo 42, do ato da Câmara Municipal, está escrito lá, o processo administrativo deverá ser instalado por portaria da mesa diretora e deve ser concluído no prazo de 60 dias, prorrogáveis por mais 30 dias, certo? Bom, aí vocês vão me perguntar, e se não acabou no prazo, o PAD, né, então se o processo for instalado e não acabou no prazo, o que que acontece? Extinga a punibilidade? A prescrição intercorrente? Quase, é uma prescrição intercorrente, né, é uma prescrição que ocorre durante o processo, mas influi na, na punibilidade? Ou não? Deixa de punir o servidor porque prescreveu? O que que acontece? Né? Bom, é, na verdade, o Supremo Tribunal Federal tem vários julgados a respeito disso, tá? Então eu trouxe um deles aqui, trouxe um exemplo aqui, o, o recurso mandado de segurança é o 23.436 do Distrito Federal, tá? Na verdade, assim, a prescrição é interrompida pelo PAD, pela instauração do PAD, tá? E recomeça a fluir por inteiro imediatamente depois do término de prazo para a conclusão do PAD. Então tem a prescrição punitiva, então tem cinco anos em caso de demissão, dois anos de prescrição em caso de suspensão, tá? Essa prescrição é interrompida, então o servidor praticou uma falta grave, sujeita a demissão. Tem cinco anos para punir, prescrição material de aplicação de penalidade. Se eu instauro o PAD nesse período, interrompe o prazo de prescrição. Só que eu tenho 60 dias para concluir o PAD. Se eu não concluir em 60 dias, volta a correr a prescrição punitiva, entenderam? Essa é a entendimento do Supremo sobre o assunto, entendimento pacificado já, né? Acho que... Tudo bem? Entenderam? Então eu tenho penalidade de suspensão de 30 dias. Eu... Cada estatuto é de um jeito, acho que o de vocês é dois anos também, né? Enfim, depois a gente vê aqui. Então tem o prazo de dois anos, prescrição de pena de suspensão. Xingou o colega, sei lá, né? Roubou o almoço do colega. Suspensão. Roubar o almoço esse caralho, né? Roubar a marmita. Hã? Pô, isso aí é crime grave, né? Pô, chega com fome, vai ver, a marmita já era. Bom, você tem dois anos para punir, quer dizer, você tem dois anos para aplicar a penalidade. O que é aplicar a penalidade? É correr todo o PAD e ir para a autoridade, a autoridade que aplica, né? Não é a comissão processante, é a autoridade que aplica. Não pode o mesmo juiz da instrução ser o mesmo juiz que aplica a penalidade. É até engraçado falar assim. Mas, né? Diante do que a gente tem visto aí. Mas, então, você tem dois anos para aplicar a penalidade. É como no processo penal, né? Você instaura o PAD, interrompe a prescrição, para de correr a prescrição. O que significa interromper, né? Significa, é diferente de suspender, né? Interromper, ele para, depois continua correndo do zero. Suspender, ele suspende o que já correu e depois continua do que falta, tá? É a velha diferença entre interrupção e suspensão. Então, a prescrição se interrompe pela instauração do PAD, isso é o entendimento pacífico do Supremo. Então, para de correr aqueles dois anos para suspensão. Mas, como o prazo para conclusão do PAD é de 60 dias, quase todos os estatutos têm esse prazo, 60 dias. Alguns são prorrogados. O federal é prorrogável por mais 60 dias. Aqui em Campinas é prorrogável por mais 30 dias. Então, são 90 dias no total. É claro que para prorrogar, você tem que ter uma justificativa para prorrogar. É competência discricionária da administração, mas sempre tem que ter motivado. Você tem que motivar. Por que você quer prorrogar? Falta ouvir a testemunha tal, ela está fora de Campinas, é complicado. Ah, falta uma perícia contábil, não acabou ainda, então preciso prorrogar. Você justifica por que prorroga. Enfim, passou os 90 dias, de acordo aqui com o artigo 42, a conclusão do PAD, volta a correr a prescrição punitiva. Então, essa é a penalidade que a comissão processante tem. Essa é a penalidade que a administração tem por não ter cumprido os 60, 90 dias aí da conclusão do PAD. Então, a prescrição intercorrente tem essa consequência aqui. Em outras leis tem outras concorrências. A lei de execução fiscal, por exemplo, a prescrição intercorrente pode significar a extinção do débito. Mas aqui não, aqui não significa a extinção da punibilidade, nada disso. Mas volta a correr a prescrição punitiva. Tudo bem? Tá? Se a decisão já é pacífica do Supremo, tem um monte de julgado disso. Depois vocês dão uma lidinha, eu trouxe um exemplo aqui, que é na página 14 aqui, né? Esse recurso mandado de segurança é 23436. Bom, eu esqueci completamente aí do slide, né? Espera aí, deixa eu fechar aqui. Esqueci completamente de mudar aí o... Cadê o slide? Ah, espera aí. Deixa eu abrir aqui. Espera aí. Aqui, ó. Esqueci completamente. Aqui. Tá? Mais, é... Deveres, ilícito, previsão... Tá? Tô aqui, tá? Bom, aqui tem uma informação, na verdade, incompleta, pessoal. Esqueci de... De acrescentar. Correto? É... Opa. Não, espera aí. Acho que deu algum problema aqui. Enfim, nessa página 15 aqui, enquanto ela ajuda a gente aqui, é... Eu coloquei aqui, a prescrição é apenas da ação disciplinar, tá? Então, a prescrição é apenas da sanção disciplinar, tá? Então, a ação de ressarcimento ao erário é imprescritível. Isso, quem diz, é o artigo 37, parágrafo 5º da Constituição. Só que teve um julgamento, 2017, né? Supremo? 18, 17? Hã? 18. Porque eu esqueci de colocar aí, vocês me perdoam. Mas é o seguinte, o Supremo entendeu que essa imprescritibilidade aqui vale para sanções daquela lei de improbidade, da 8429. Certo? Dolosas, exatamente. Dolosas daquela lei 8429. Lembra que eu falei que a 8429 tem tanto sanções administrativas quanto civis. Então, você superfaturou uma licitação, causou um prejuízo para o erário. Então, você vai ser condenado à perda do cargo, inexigibilidade, se for agente polícia, e ressarcir o erário. Então, ressarcir é a sanção civil, né? Indenizar. Indene, né? Sem dano. Essa indenização dolosa, decorrente de ato doloso, de ato ímpro, doloso, o Supremo entendeu que não prescreve. Que entra aqui no 37, parágrafo 5º. Agora, se foi um dano que você causou ao erário, o servidor quebrou o computador, sei lá, o servidor bateu o carro, bateu a viatura, essa prescrição, essa indenização prescreve. O Supremo entendeu isso. Aí a prescrição é aquela do Código Civil, 3 anos, né? 3 anos lá do Código Civil. Entenderam a diferença? Por quê? Porque antes nada prescrevia. Antes, se eu bati uma viatura há 50 anos atrás, podia ser condenado a indenizar a administração hoje. Imagina, sei lá, um motorista de ambulância de hospital público. Bateu há 50 anos atrás, só hoje entraram com uma ação e ele tinha que cobrar por quê? Porque não prescreve. O 37, parágrafo 5º, diz que ressarcimento não prescreve. Praticado por servidor. Inclusive, se o cara morrer, valia, valia para os herdeiros. O herdeiro tinha que indenizar o Estado depois de 100 anos. Mas isso não fere o princípio da segurança jurídica? Não porque está na Constituição. Por isso que eu acho que a regra sempre vale mais que o princípio, que é o poder constitucionário que colocou isso. E desde 88 está lá. Mas o Supremo deu uma ajeitada nas coisas. Aí eu achei que o Supremo acertou. Quer dizer, no caso de, sei lá, talvez o Supremo atendeu a um reclamo da doutrina, que já há muito tempo já falava que isso não podia ser assim. O sujeito não podia ficar eternamente, os herdeiros dele, sujeitos a indenizar a administração por um dano que foi feito há 100 anos atrás. Então o Supremo disse que só vale, essa imprescritibilidade é só em razão de condenação de ação de improbidade dolosa. Se ele foi condenado na ação de improbidade. É porque o 37,5, vem logo depois do 37,4, óbvio. As consequências vêm depois. Isso, isso. Administrativamente prescreve. Administrativamente prescreve. Antes não prescrevia, agora prescreve. Certo? Então é só completem aqui que eu esqueci de colocar isso. Mas enfim, tá? Já falava, não tem como falar que é inconstitucional porque foi o poder constituinte originário que colocou, né? Assembleia de Constituinte de 88 colocou isso lá. Então não dá nem para falar que era inconstitucional. Se fosse emenda constitucional seria, né? Inconstitucional. Bom, o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade é muito importante, tá? É um princípio fundamental do PAD, da sindicância. Ele visa evitar perseguições políticas, favorecimentos a amigos, tá? Então tem que, a comissão processante tem que agir da forma mais impessoal possível, por isso que é sempre recomendável que seja formada por servidores de carreira, servidores efetivos. Pode ser servidor comissionado? Pode, mas assim, não... Às vezes, não é sempre que isso acontece, mas às vezes não tem a mesma independência de um servidor efetivo, que é estável, tá? Então, quanto mais impessoal o julgamento, melhor. Tem que ser bem objetivo, impessoal. Não pode perseguir o sujeito porque ele é de outro partido político ou perseguir o sujeito porque ele torce pro Palmeiras, né? Coitado, torce, acontece, né? Tô brincando, pessoal. O... Né? Sem polêmica, sem polêmica. É... Falar de política, tudo bem. Falar de futebol, não dá. É... Então... Tem que ser impessoal. Tanto é que evitar perseguições, favorecimentos. E também, todo o regime de suspeição e impedimentos também decorre do princípio da impessoalidade, tá? Então, existe um regime de suspensão e impedimento, que a gente vai ver depois. Inclusive, tem aqui, né? No ato de vocês, os casos de suspeição, de impedimento. Isso é importante, tá? Tanto pra comissão processante como pra autoridade, que vai julgar, obviamente, né? A questão da suspeição, a questão do impedimento, etc. Tá? Então, o princípio da impessoalidade. E outra, é... Ah, uma observação aqui, né? Levar em conta os antecedentes, levar em conta os antecedentes do acusado para aplicar a pena não é perseguição, né? Por algum tempo, alguns servidores condenados em PAD, né? Em procedimento administrativo disciplinar, propuseram algumas ações dizendo, olha, essa coisa de levar em conta os antecedentes é muito subjetivo. Isso pode significar uma perseguição contra mim. Tem que ser impessoal. Eu tenho que ser punido porque, pelo que eu efetivamente pratiquei de ilícito previsto objetivamente no estatuto. Não posso ter a minha situação piorada por causa de antecedentes. Antecedentes são muito subjetivos. O que é um bom antecedente? É um conceito muito indeterminado. Mas o Supremo, o STJ, já tem jurisprudência pacífica dizendo que levar em consideração os antecedentes não é, inclusive para a dosimetria da pena, né? Não é ofensa ao princípio da impessoalidade. Tudo bem? Mesmo porque está previsto no próprio estatuto, né? Levar em conta os antecedentes para a dosimetria da pena, né? Bom, o princípio... Oi? O que é a questão de levar em conta os antecedentes? O que é aquilo de você não apagar do registro funcional do servidor, penas, diante de passar de determinado tempo? É, o... Bom, a verbação depois de um tempo prescreve, né? Você está dizendo, assim, se ficar no prontuário para sempre? Inclusive no... Entendi o que você está falando. Se não tem uma limitação, né? De levar em consideração os antecedentes. É isso, assim? É, inclusive no estatuto de... No ato aqui tem uma disposição interessante que no caso de absolvição nada é anotado. Não é isso? Tem aqui no ato aqui, depois a gente chega nisso. Quando tem absolvição, não tem nenhuma anotação no prontuário de que houve o PAD. Não é isso? É, depois eu vejo aqui o artigo direitinho. É, o que... Assim... É aquela velha coisa, é um conceito bem indeterminado. Por isso que muita gente bateu muito nisso. É, por exemplo, é a mesma discussão do processo penal, né? O que são os antecedentes criminais? É claro que o sujeito que tem uma folha corrida imensa na polícia, mesmo sem ter sido condenado com sentença de transição de julgado, condenado definitivamente, se ele for, vier a ser condenado numa sentença, o juiz vai levar em consideração. Então, assim, é... Hã? Não, é... Entra como circunstância agravante, né? Da pena, né? Como maus antecedentes. Então, assim, quando você prevê isso no estatuto do servidor, de que na dosimetria da pena eu vou levar em consideração os antecedentes do servidor, ainda que ele não tenha sido condenado em nenhum PAD, se ele teve um monte de sindicância instaurada contra ele, eu acredito que sim, que acaba sendo levado em consideração. Tá? É um servidor que costumeiramente, apesar de ter sido absolvido, e apesar de ter... Por exemplo, esse dispositivo do ato de vocês que diz que não marca no prontuário se ele foi absolvido, né? Depois eu falo expressamente qual é. Os antecedentes acabam sendo levados. O antecedente é isso, tá? O antecedente não é condenação anterior. Você pode fundamentar também isso, expressamente. Pode, pode. Isso é feito. É, isso é feito costumeiramente. Eu acredito que sim. Porque, assim, você tem que dar um entendimento ao que é antecedentes. Intercedência é diferente de primariedade. Você perder a primariedade é uma coisa. Você foi condenado, perdeu a condição de primariedade. Aí é reincidência mesmo. Aí é reincidência mesmo. É, agora, antecedentes... É uma conduta bem subjetiva. Por isso que muita gente bateu nisso. Falou, isso ofende o princípio da impessoalidade. E se alguém ficou sempre querendo perseguir aquele servidor e instaurando um monte de sindicantes, denúncia anônima contra ele, mas ele não tinha nada. Só porque ele era bonito. Enfim. Acho difícil isso acontecer, entendeu? Então, aí o estatuto... Os estatutos que prevêm o gravamento da pena em função de antecedentes, levam em consideração isso. Quer dizer, se já teve tanto problema funcional, é porque alguma coisa tem. Vamos agravar a pena dele aqui nesse caso. Não me parece que seja algo ilegal, inconstitucional. Bom, no processo penal tem a mesma discussão. Bom, o princípio da moralidade. O princípio da moralidade... Eu sempre falo assim... Também, como eu já falei aqui para vocês, Eu não sou muito princípio maníaco, né? Então, eu acho o seguinte... Não dá para ficar condenando o servidor por causa de ofensa à moralidade. Moralidade é algo muito abstrato. Muito abstrato. O que é moral para um não é moral para o outro. Tem a velha separação entre moral e direito, né? Tem coisas que... Prostituição, por exemplo. Para alguns pode ser imoral, mas não é ilegal. Quem se prostitui não é punido. Quem explora prostituição é punido. Mas quem se prostitui não. Então, uma coisa é a esfera moral, a esfera religiosa. Outra coisa... Quer dizer, o direito canônico não permite o divórcio. Mas a lei permite. Então, você tem que separar as coisas. Então, eu acredito que esse princípio da moralidade não é moral comum. Na verdade, esse entendimento é minoritário. Tem muita gente que acha aí no Supremo que pode punir o servidor com condutas imorais. Mas é muito subjetivo o imoral. Você vai condenar o servidor para uma penalidade, uma suspensão, uma demissão, para o que você acha que é imoral. Então, a orientação que a gente tenta sempre levar para frente nos nossos processos administrativos disciplinares que a gente toca no município de São Paulo, pelo menos nos que eu toco, eu sempre procuro constatar se alguma regra expressa foi desrespeitada. Você não vai condenar ninguém por princípio... O Supremo não entende assim. Há julgamentos do Supremo que condenam alguém por ofensa ou princípio da moralidade. Inclusive, a súmula 13. A súmula 13 que eu coloquei aqui é a súmula do nepotismo. Qual é essa súmula? Todo servidor, quando ele vai ser nomeado, tem que verificar se o chefe dele não é parente dele, até terceiro grau, não é isso? Lá em São Paulo, a gente tem um... Tem tanta nomeação lá, 200, 300 mil servidores, que tem até uma comissão que só faz isso, que vê se não tem parente. Em razão dessa súmula 13 do Supremo, que proibiu o nepotismo. Só que não tem lei nenhuma proibindo o nepotismo. O Supremo tirou isso da cabeça dele. Tem um histórico disso, uma súmula vinculante, vocês sabem, ela tem força de lei. Então, por essa decisão do Supremo, que foi feita com base num princípio da moralidade, você não pode contratar um cara comissionado, um parente seu até o terceiro grau, na linha reta, colateral, a súmula 13 lá. Aí ele foi abrindo exceções, pra gente política ele acabou abrindo. Então o garotinho, quando era governador, pôde nomear a Rosana secretária de Finanças, a Rosana, quando foi secretária de Finanças, nomeou ele, a governadora, nomeou ele secretária de Finanças. Até foi por causa dele, mesmo que o Supremo chegou, essa decisão que agentes políticos ficam fora. Outra importante necessidade de extinção de agente político é que o agente político fica fora do nepotismo. Então eu sou prefeito, eu posso nomear minha mulher, meu filho, secretário de Finanças. Pra cargo político não entra nepotismo. Mas enfim, é uma coisa que veio do princípio da moralidade. Não tinha regra, não tinha lei. O Supremo que inventou essa lei, o Supremo legislou aí. Na minha opinião é inconstitucional essa súmula vinculante. Mas enfim, tá aí. No processo administrativo, por exemplo, Na lei 1399 de Campinas, que é o estatuto antigo aí, né? Antigo não, né? Antigo pra vocês, né? Pro Executivo continua, né? Não é isso? Então, o 231, não é isso? É isso, né? No Executivo continua. Pra vocês também, né? Em muitos pontos, né? É que a questão disciplinar tá toda nesse ato aqui, né? Do ato 12. Ah, reproduz, né? Tá. Tá. É, teoricamente não precisava... É, enfim. Tá. Reproduz boa parte, né? Realmente. Bom, o 231 diz o seguinte. O 231 tem, ó... Tá vendo? O 231 da lei aqui da 13... É, da 1399 de 55, fala. É vedado ao funcionário trabalhar sob direção imediata do cônjuge ou parente até segundo grau, salvo em função de confiança ou livre escolha, não podendo exceder de dois o seu número. Então, aqui tem regra, tem lei proibindo o nepotismo. Aqui tem regra, tem lei proibindo o nepotismo. Só que essa regra e lei acabou sendo superada por essa súmula 13 do Supremo, né? Quer dizer, a súmula 13 fala em até terceiro grau, né? Então, o que é que vale mais? A súmula vinculante, a uma decisão do Supremo ou essa regra aqui? No meu modo de entender, é essa regra aqui. Mas no modo do Supremo, é o Supremo que vale e é o que prevalece. Tá? Então... Hã? Então, agora aqui, é vedado ao funcionário trabalhar sob direção imediata do cônjuge ou parente até terceiro grau, né? Não é? Esse súmula 13 é terceiro, né? Tudo bem? Bom, mas tem outros exemplos. Oi? 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 Não, é que a súmula 13 proíbe também o nepotismo cruzado. Que é aquela coisa, nomeio o seu que eu nomeio o meu, sabe? É, nomeio o meu que eu nomeio o seu. Mas é que você é o caso, né? Aqui você está dizendo que Aqui você está dizendo o seguinte Que as nomeações, como são todas do presidente da Câmara Então, se o presidente da Câmara Nomear um parente de um vereador Para trabalhar no gabinete dele, é isso? Não, não, me parece que não Me parece que aí A chefia imediata daquele servidor Vai ser o vereador Então vai configurar o nepotismo No meu entender Apesar de não ter sido É, apesar de não ter sido ele que nomeou Para evitar justamente O nepotismo cruzado Inclusive o entendimento supremo O supremo tem entendimento sobre isso também Não é parente do vereador Mas, por exemplo, eu e meu irmão Estamos trabalhando no mesmo gabinete Poderia? Não é parente do vereador Não, sim, aí sim Aí não tem nepotismo O nepotismo seria Por que é proíbe o nepotismo? Porque Quem pode contratar Dá preferência a parentes Feriria a moralidade E a impessoalidade também Quer dizer, você Contrata alguém não por méritos próprios Mas por causa de sangue Mas nesse caso Irmão e coelho trabalhando junto, não Aí não Porque não foi um Não foi O irmão que nomeou o outro irmão Foram nomeados pela mesma pessoa Mas trabalham Lado a lado ali Tá? Bom, mas tem outras aplicações Do princípio da moralidade No PAD Outras, né? Aplicações Então Tem uma decorrência do princípio da moralidade Que é o princípio da boa fé e lealdade processual Tá? Então A comissão processante Tem que, por exemplo Fixar Quando não tem um prazo Específico em lei E a comissão processante Precisa fixar algum prazo Apresentação De alguma perícia Indicação de alguma testemunha Tá? Então Esses prazos Tem que ser prazos razoáveis Quer dizer A comissão processante Tem que agir com boa fé processual Com lealdade Não pode Olha, você tem 12 horas Você tem 6 horas aí Pra apresentar a perícia Né? Então Seria uma Uma deslealdade processual Feriria até A ampla defesa Na verdade, né? Enfim O princípio da moralidade é complicado Porque sempre quando alguma coisa Fere a moralidade Na verdade Feriu outra regra Ou outro princípio Por isso que eu não acredito muito Nesse princípio Mas enfim Bom Unificação das exceções Para evitar excesso De objeções Tá? Então As defesas serem apresentadas Todas de uma vez Para evitar Procrastinação Né? Do processo Né? Impedir provas Procrastinatórias Isso faz parte Do poder Da comissão processante E é decorrência Aí do princípio Da lealdade processual Da moralidade Da eficiência também Tá? Sujeito que pede Pra ouvir 40, 50 testemunhas A comissão processante Ainda que não tenha Uma lei expressa A comissão processante Pode É Limitar Né? Dentro de uma racionalidade A quantidade De É Testemunhas Tá? Aí eu me contradisse Um pouco Que não tem regra Eu tô usando o princípio Tá vendo como eu gosto De usar o princípio Às vezes também? Mas enfim Acusação e defesa Expostas de forma clara Evitando-se emboscadas Ao adversário Tá? Enfim Tudo isso O princípio da moralidade O princípio da moralidade Processual Publicidade Publicidade É o princípio Mais importante Da administração pública Tá? Um dos mais importantes Tá? A publicidade Ela avisa Tanto É Permitir a defesa Do acusado Como controlar Como É Como Como permitir Que a sociedade Controle o que a administração Faz Tá? Então o princípio Da publicidade Tem essa Dupla finalidade Sempre Tá? É Permitir a defesa Do acusado Quer dizer Citação Pessoal De preferência Pessoal Né? Obviamente Em alguns casos Tem que ser por edital Mas enfim É Publicação No diário oficial Tá? Se ele não tem Advogado Constituído Que vai ser É O advogado Constituído Ele tem a obrigação De ler o diário oficial Então ele vai ser intimado Pelo diário oficial Se não tem Advogado Constituído Intimar pessoalmente O servidor Tá? O sujeito Ao PAD Certo? Então Tudo isso faz parte Do princípio da publicidade É Vista dos autos Tá? Obtenção de cópias De documentos Conhecimento de decisões Tá? Isso tem lei federal Inclusive a lei de processo Administrativo federal 9784 De 99 É Na verdade Ela se aplica só A administração federal Tem gente que acha Que os princípios dela Se aplicam a toda Administração Na verdade Tem uma decisão Do STJ Que diz que aquele prazo De 5 anos Decadencial Aplica-se a todos os municípios Né? E estados também Mas enfim Ela diz que O interessado Pode sempre obter Cópia de todos os documentos Do processo Então você não pode Negar cópia de documento De processo Tá? A não ser que seja decretado Sigilo Tem alguma razão de sigilo Agora o interessado Diretamente naquele processo Pode sempre obter cópias Claro que pagando as taxas Né? Não pode evitar Cópia Tá? Não pode impedir Que Que ele tenha acesso Aos autos Tá? Então por exemplo No ato 12 aqui De Campinas 43 parágrafo segundo Né? 43 parágrafo segundo Aqui do ato da câmara A citação do executado Será feita pessoalmente Assinando o recibo Assinando o recibo De recebimento Né? Eu acho que tem um certo Pleonasmo aqui Recebo de recebimento Né? Não tem? Enfim Assinando o recibo De recebimento Que deverá ser Imediatamente juntado Aos autos Tá? Então É muito boa Muito boa prescrição Quer dizer A citação do executado Será feita pessoalmente Certo? O que que significa Citação pessoal? Né? Ele assinando o recibo Né? O membro da comissão Eu não sei se vocês Citam por um membro da comissão Um assessor Né? Que leva a citação Ao servidor Né? Não sei como é que na prática Acontece aqui Né? Enfim Lá em São Paulo A gente tem um assessor Que leva a comunicação Ao servidor pessoal Pra ele assinar Tá? Então não é Comunicação por e-mail Não é comunicação Por hora certa Não é comunicação Por edital Não é comunicação No diário oficial Citação pessoal O princípio da publicidade Tá? Isso tá de acordo Com a jurisprudência Do Supremo Excelente O artigo 62 também Né? O artigo 62 Aqui do ato De Campinas Da Câmara Né? As decisões serão Sempre publicadas No diário oficial Do município De Campinas Bem como Na hipótese De aplicação De penalidade Averbadas No registro Na hipótese De aplicação Né? Lembra que a gente Viu? Ah é Tá aqui O que eu ia falar Na hipótese De aplicação De penalidade Averbadas No registro Funcional Do servidor E não serão Averbadas Nos casos De absolvição Ou prejudicial De mérito Tá? Não serão Quer dizer Para fim De reincidência Não vai valer Quer dizer Para fim Quer dizer Se ele foi Absolvido Claro Para fim De reincidência Não vai Mas se ele Não vai ser Observado É muito Muito boa Essa Essa decisão Essa prescrição Tá? Mas as decisões Serão sempre publicadas No diário oficial De Campinas E na hipótese De aplicação De penalidade Averbadas No registro Funcional Do servidor Tudo isso É princípio Da publicidade Tá bom? O STF Tem um entendimento Pacífico Eu trouxe Um julgado Aqui Tá? Depois vocês dão Uma olhadinha Quem tiver curiosidade O 157905 Que impede Intimação Apenas Pelo DO Especialmente No caso Em que ele Não tem Advogado Constituído Tá? A intimação Que ele Quis dizer Aqui Na verdade É a citação A intimação Do servidor Inicial Aquela Intimação Inicial Para começar O PAD Impede Seja feita Pelo DO Tem que ser Feita Pessoalmente Tá bom? E os atos Seguintes Se ele não tiver Advogado Constituído Também precisa Ser Pessoal Em regra Só se ele tiver Advogado Constituído Que os atos Seguintes Não citação Não Intimação Inicial Mas os atos Seguintes Se ele tiver Advogado Pode ser Pelo diário Oficial Tá? Mas as regras A regra Desse julgado Do STF É intimação Em preferência Sempre por Pessoal Tá? Bom Oi Olha Essa é uma grande questão Tá? Você está dizendo Assim Na instauração Do PAD Olha A gente não Publica O nome Tá? Se eu não me engano Não tem regra expressa Aqui no ato De vocês, né? Proibindo a publicação Do nome, né? Ou tem? Você não publica É Eu Acho assim Não tem prejuízo Ah, na condenação Também não É Na condenação Aí a gente A gente Publica no diário Oficial Tá? É O nome do servidor Mas Eu acho assim Na instauração Do PAD Isso Todos os estatutos Têm essa mesma Essa mesma Prescrição Tá? O procedimento Administrativo disciplinar Especialmente a sindicância Anterior Ao PAD Tem que ser feito Sobre o maior sigilo possível Tá? Porque a gente sabe Que isso pode decorrer Pra honra do servidor Às vezes o cara Não fez aquilo Enfim Até com essa questão De denúncia anônima Agora Qualquer um Pode denunciar Qualquer um A qualquer momento Né? Enfim Então tem que ser O maior sigilo possível Então A falta de indicação Do nome Do servidor Na instauração No despacho Que instaura o PAD A publicação No diário oficial Não prejudica Nem a condução Do PAD E muito menos A defesa Do servidor Pelo contrário Tá protegendo A honra dele Então não tem Prejuízo nenhum Deixar de publicar O É até aconselhável Que isso seja feito Tá? Na condenação Na condenação É Vocês não publicam Nada? Sai Pena de demissão Aplicada no processo Tal Nem o RF Nada? Nada Fazemos duas Indicações Uma é a versão Resumida Que dá de diário Que tem o nome Depois a outra Com o nome Mas não é Não é dado Que de cidade Vai para o acento funcional Vai para o acento funcional Do servidor Tá Vai para o acento funcional E não sai o RF dele? Não O registro funcional Tá Eu não sei Me parece que aí Tem um probleminha De publicidade Aí Tá Me parece que aí Tem um probleminha De publicidade Eu acho que aí É do interesse coletivo Saber que uma penalidade Foi aplicada A um servidor Enfim Da lei orgânica Ah Proíbe A lei orgânica Do município Proíbe a publicação Ah é? Ah Tá Bom Se ela Se tem essa proibição expressa Então Tá Se tem essa proibição expressa Mantém essa 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 proibição Tá Enfim Bom É O princípio da eficiência Tá Então o princípio da eficiência É fácil Previsto no artigo 37 Da constituição É eficiência Claro Não é aquela mesma eficiência Da empresa privada De Não tem aquele sentido A eficiência não tem aquele sentido De Reduzir custos A todo momento Claro que a gente tem que Obedecer a uma legalidade A um procedimento Então a eficiência Tem que ser compatível Com a legalidade Claro Você não vai Você não vai acabar O Você não vai acabar O procedimento administrativo disciplinar Em uma semana Pra ser o máximo de eficiência Não Você tem que cumprir prazos Devido ao processo legal Então nunca é a mesma eficiência Tá Mas Precisa ser o mais eficiente possível Mais célebre possível Mais simples possível Tá Então por exemplo Artigo 36 aqui do ato Tá A comissão Sempre que necessário Dedicará Todo o tempo Aos trabalhos do inquérito Ficando seus membros Em tais casos Dispensado Dos serviços Na repartição Durante o curso Da dirigência Deselaboração Do relatório Tá Isso é uma homenagem Ao princípio da eficiência É muito comum Encontrar em todos os estatutos Também Aqui Pelo que me falaram E pela resolução As comissões processantes São Constituídas de Três procuradores Não é isso? Preferencialmente Preferencialmente Mas É dedicação exclusiva Ao procedimento disciplinar? Não Então Aí Entra Pode pedir Ah tá Então Entraria essa regra aqui Tá Então a comissão Sempre que necessário Dedicará todo o tempo Aos trabalhos Então dependente Da profundidade Do processo Vocês podem pedir Pra ser afastado Das suas funções comuns Se dedicar só a esse processo Tá Isso é princípio da eficiência Às vezes é uma questão Muito complicada Uma questão que exige Uma dedicação integral Isso é possível Certo? E aí Ficam dispensados Os serviços na repartição Durante o curso da dirigência Isso tem na lei 1399 também No artigo 211 Tem essa mesma Essa mesma Aqui da lei de Campinas Tem essa mesma A comissão Sempre Mesma 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 redação Da lei 1399 A comissão Sempre que necessária Dedicará todos os trabalhos Inquertos Ficando seus membros Em tais casas Dispensados os serviços Da repartição Durante o curso Das diligências E elaboração do relatório Então na verdade É mais durante o curso Das diligências E na parte De diligência De produção de provas Ou alguma diligência Que seja feita Uma inspeção local Algum lugar Enfim E na elaboração Do relatório O princípio da proporcionalidade Esse é muito importante O princípio da proporcionalidade Ele É uma limitação A discricionalidade Então o servidor Comete uma falta Sujeita A pena de suspensão De 1 a 90 dias Em regra Os estatutos Costumam ter 1 a 90 dias Sei lá Falta grave Sei lá Ele xingou um colega Pela primeira vez Sempre teve bons antecedentes Nunca xingou ninguém Mas sempre se comportou bem Foi assim Ele xingou Você pode falar Bom A lei me permite Eu posso aplicar De 1 a 90 dias Sugeri a aplicação Para quem aplica É a autoridade Mas a autoridade Pode pensar isso Bom Eu não vou seguir Esse relatório dele aqui Eu vou aplicar 90 dias Logo de cara Tinha um cara 3 meses sem salário Porque ele empurra um colega Será que isso ofende Será que isso não ofende A proporcionalidade O princípio da proporcionalidade É isso É uma limitação A discricionalidade Você tem aquela discricionalidade Mas você tem que usar De forma racional Então na verdade Já foi a primeira falha dele O primeiro momento De fúria que ele teve Teve um problema em casa Vamos dar um desconto Vamos dar uma penalidade menor Então Por exemplo Aqui no artigo 9 Artigo 9 aqui do ato É Artigo 9 Certo Na aplicação das penas disciplinares Artigo 9 do ato aqui da Câmara Serão consideradas a natureza E a gravidade da infração E os danos que dela Provierem para o serviço público Então Um dispositivo muito comum Todo estatuto tem isso Isso É derivado do processo penal Tá Na aplicação das penas disciplinares Você vai aplicar uma suspensão De 1 a 90 dias Eu tenho que levar em conta A natureza e a gravidade da infração Certo Ele empurrou o colega Ou ele deu um soco na cara do colega Ele xingou o colega Ou xingou a mãe do colega Né Xingou O que que ele A gravidade da coisa Quer dizer Que grau de Que grau de desfalque ele deu Pro erário Certo E os danos que dela Provierem para o serviço público Então você vai É princípio da proporcionalidade Você vai levar em consideração Porque furto por furto Roubar um copo E roubar um milhão É a mesma coisa Tá Mas os danos A lesividade ao interesse público É diferente Então você tem que levar em consideração Isso é princípio da proporcionalidade Tá previsto expressamente aqui Expressamente não Mas tá previsto implicitamente Oficialidade Oficialidade é um princípio muito importante Pra toda administração pública Tá É Que é Como vocês sabem Tá Existe O princípio da Da oficialidade No PAD Mas não existe O princípio da inércia Da jurisdição Isso é diferente Do processo civil Do processo penal No processo civil Processo penal O juiz fica parado Esperando ser provocado Então o Ministério Público Tem que propor uma ação Pro juiz Acatar a denúncia E mandar citar o réu Iniciar o processo penal O processo de juiz Cível é a mesma coisa Tem que esperar Uma ação ser proposta Ele fica inerte Lá parado Depois que ele é provocado Aí vale o princípio Da oficialidade Ele pode dar o impulso Oficial ao processo Na administração pública É diferente A administração pública Não tem inércia Da jurisdição A administração pública A gente viu É dever do servidor Comunicar O seu superior No caso De De conhecer alguma irregularidade Que tenha sido praticada Então Corregedoria Ouvidoria Controladoria Pode iniciar de ofício O procedimento Não é como o juiz Que fica esperando A administração Mas depois de iniciado Ele tem que dar Um segmento Para ele também Aí vale O mesmo princípio Da oficialidade Que vale lá Vale para a administração pública Mas inércia da jurisdição Não Tudo bem Então por exemplo Artigo 30 Na verdade O poder disciplinar Esse poder de aplicar Penalidade Ele é uma competência Não é faculdade Então eu não sou Eu não puno Se eu quiser Eu sou obrigado A instaurar um procedimento E se for o caso Punir Então por exemplo Artigo 30 Do ato Fala Autoridade que tiver ciência Da irregularidade No serviço público É obrigada A propor Investigação imediata Em sindicância Ou processo administrativo Neste último A segurada Ou acusada Ampla defesa Eu estou pressupondo Aqui que não existe A sindicância punitiva Aqui Claro que se tivesse A sindicância punitiva Tinha que ter Ampla defesa nos dois Mas aqui Vocês separam bem Sindicância é só inquérito Processo é Que é o processo mesmo Isso é muito bom Porque tem muita legislação Confusa Que chama de inquérito Que é processo Então o que vocês estão Dizendo é o seguinte A autoridade que tiver ciência Da irregularidade É obrigada a propor Investigação O princípio da oficialidade Não tem inércio de gestição Eu sou obrigado a propor A investigação imediata Em sindicância Ou processo administrativo Não tenho Se eu deixar de aplicar Eu vou cometer Um ilícito da prevaricação Inclusive posso vir a ser Enquadrado No ilícito da Prevaricação Tudo bem? Bom Oi Isso 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 mesmo São Paulo São Paulo a gente tem Uma outra figura Que chama A veriguação preliminar Que assim Porque a gente tem Um departamento De procedimento disciplinar Da PGM Como o Estado também Que só faz Procedimento disciplinar Comissões processantes Presididas por um procurador E servidores efetivos E servidores efetivos ali Nesse Três Agora Se for A penalidade Até A advertência Ou a suspensão De até cinco dias A gente faz A gente faz Nas próprias secretarias Não precisa E esse Procede Garantida É garantida Não para defesa Contraditória Sempre Mas aí a gente faz A averiguação preliminar Tá Esse seria a nossa Sindicância punitiva Agora na administração Federal não Na administração federal Existe a sindicância Punitiva Você instaura A sindicância Se você perceber Que é uma penalidade Menor a gravidade Você pode transformar A sindicância Investigativa Em punitiva E aí você tem que Dar ampla defesa Porque deixa de ser Um inquérito E passa a ser um processo A natureza E tem os procedimentos Específicos Que são mais céleres Também Por exemplo Em São Paulo A gente tem O PAD Que é aquele PAD Bem complexo Mas tem Para algumas infrações A gente tem Regras mais Céleres e próprias Por exemplo Abandono de cargo Abandono de cargo É muito fácil De verificar Não tem grandes provas O cara está 60 dias Que não aparece Para provar o que Então já aplica A pena de demissão direta É um procedimento Mais célebre Tá Oi Bom A abrigação É Nas próprias secretarias Nos próprios órgãos Tá Se for Penalidade de advertência Ou suspensão Até cinco dias Aí o próprio secretário Aplica Isso Assim Nomeia uma comissão Existe uma recomendação Existe uma Uma recomendação Da PGM Inclusive De que seja feita Comissões permanentes Mas isso em secretaria Nenhuma acontece Geralmente é feito No jurídico Cada um é nomeado Para uma Eu já fui nomeado Para várias Já tive que relatar Mil e umas Enfim Mas a gente ouve As testemunhas Ouve O direito de defesa Se a gente achar Que é caso de arquivar A gente arquiva Agora se a gente achar Que é caso só de advertência Ou suspensão Até cinco dias Nunca apliquei suspensão Em cinco dias Em averiguação Mas enfim Geralmente a gente aplica Só a advertência Aí a gente aplica Só a advertência Dando ampla defesa E contraditório Ah desculpa Eu não repeti a pergunta Estou esquecendo Ela perguntou Sobre a averiguação preliminar Agora que eu lembrei De repetir a pergunta Desculpa Como eu lembrei Você tem notícia De alguma infração Isso Aí a gente fica sabendo De alguma infração lá Dentro do âmbito Da secretaria Aí Alguma representação É feita Para o secretário E o secretário Determina A instauração Da averiguação preliminar Claro que ele ouve O jurídico antes A gente acha Que é por causa De entrar com a averiguação Às vezes a gente mesmo Sugere Diante de uma irregularidade De uma licitação De um contrato Alguma coisa A gente sugere A instauração De uma averiguação preliminar E o secretário Por despacho Ele determina A abertura Da averiguação preliminar Aí A gente começa A analisar Tá É Em geral O pessoal Assim Cada secretaria Nomeia os seus servidores Do seu jeito Né Cada secretaria Tem o seu regulamento Sua portaria Para a servidária Em geral São servidores do jurídico Né Três servidores jurídicos Por exemplo Na secretária da saúde Que eu trabalhava A gente já tinha servidores Que só faziam isso Porque tinha muita averiguação Né Saúde tem Trinta mil Quarenta mil servidores Né Então Tinha muita 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 Porque tem as autarquias Hospitalares Também Bom Então É Um orçamento De 11 bilhões Só a secretaria De saúde Bom Então A gente já tinha servidores Já especializados Em fazer isso Mas claro Que o jurídico Acabava se manifestando Casos mais graves Os procuradores Mesmo faziam E aí Se a gente acha Que não tem Uma justa causa Para punir A gente absolve Se a gente acha Que é uma penalidade Só de advertência Já basta A gente aplica Agora Se é uma coisa grave A gente relata E encaminha Via secretário Pro Procede Que é o Departamento De Procedimentos Disciplinares Da PGM Certo? É É uma Uma coisa que A gente A legislação Foi um pouco baseada Na questão Da sindicância punitiva Da legislação federal Né Sindicância punitiva Da legislação federal É se a penalidade For Uma penalidade Mais leve A advertência Ou suspensão Até cinco dias Se não me engano Também Resolve tudo Na sindicância A investigativa Se transforma Em punitiva Tá? É Ela está dizendo Que isso pode garantir Mais Parcialidade Mais imparcialidade Né? Isso é Isso mesmo Tá bom? Então Vamos lá É o princípio Do formularismo moderado Tá? Olha A forma Não é Um fim Em si mesmo Tá? Então não é porque Eu tenho toda uma formalidade Pra conduzir o procedimento Administrativo disciplinar Que eu vou usar Aquela proporcionidade Aquela formalidade De uma forma Chiita Né? De uma forma É Né? É Eu tenho que cumprir Todas as regras Expressas Claro que eu tenho que cumprir A maior regra possível Mas não é É o princípio De evitar O formalismo exagerado O princípio do formalismo Moderado Né? Que diz que a forma Não é um fim Em si mesmo Tá? Então por exemplo Tem a lei federal De processo administrativo Que fala Se eu encaminhei Um recurso Pra autoridade Que não é a competente Tá? A autoridade competente Pode perfeitamente Encaminhar pra quem é competente Né? Então eu tomei A penalidade De um chefe De departamento Se eu for fazer O recurso administrativo Eu faço Recurso administrativo Nesse caso De averiguação Por exemplo Tomei uma advertência Do secretário Sei lá Eu faço um recurso administrativo Pro prefeito Pra instância superior Vamos supor Que o servidor erra Faz um recurso administrativo Pro chefe de departamento Né? Ah, vai deferir O recurso dele de plano Não Encaminha pra autoridade competente Convalida o ato Tá? É um formalismo É... Moderado Né? No processo civil Processo penal Existe o que a gente chama De fungibilidade Dos recursos Né? Mas aí eu tenho que Já é mais rígido Eu tenho que Né? Eu tinha que Interpor um agravo Interpus uma apelação Interpus um Apelação Se tiver no prazo certo Ali do agravo Pode até ser aceito Né? O princípio da fungibilidade No processo administrativo É mais informal ainda Tá? Inclusive a lei federal Fala, né? Lei federal fala Recurso dirigido A autoridade incompetente Pode ser encaminhado Para a autoridade correta Sem problema nenhum Tá bom? É... É o velho Não há nulidade Sem prejuízo Tá? Então se houve Um prejuízo No plano de defesa Se houve um prejuízo Pro contraditório Se ele foi citado Na pessoa errada Citou o irmão gêmeo dele Em vez de citar ele É processo inexistente Né? Na verdade Enfim Mas é... Se for uma coisa Que prejudicou mesmo O processo Aí eu tenho que voltar E fazer de novo Agora se não deu prejuízo nenhum Então eu trouxe um exemplo aqui Do TJ do Paraná Que é interessante Esse acordo Acabou ficando Famoso esse acordo Aí Que assim Na lei lá Do processo administrativo Do estado do Paraná Lá E em muitas leis Acontece isso também Né? Você tem que ouvir A oitima das testemunhas Você tem que ouvir Antes da acusação Não, você tem que ouvir Depois da acusação Né? Houve primeira acusação Depois A gente faz isso em São Paulo Né? Houve primeira acusação Depois da defesa Acho que aqui também Tá? Mas nesse caso específico Ouviu a testemunha De defesa Antes da acusação Né? É... Não teve O tribunal entendeu Que isso não resultou Em prejuízo nenhum Para a defesa Então Não vou anular o processo Por causa disso Então o formalismo Tem que ser moderado Tá? Ou uma Uma testemunha de acusação Eu ouvi Depois Antes da de defesa O resto Né? Então Não tem essa necessidade Toda de ser tão De ser tão rígido Assim No formalismo Tá? É... O princípio da inadmissibilidade Das provas ilícitas Tá? Bom É... Esse princípio Veio lá Do... Do... Do processo Juridicional Né? Do processo judicial E vale também No processo administrativo Tá? É... Eu não posso utilizar Provas obtidas Meios ilícitos Então eu não posso Condenar um servidor Com base Numa escuta Ilegal Uma... Uma... Base numa quebra De sigilo Sem autorização Judicial Tá? É... Bom Isso é um tema Que acabou ficando Na moda Nesses últimos dias Né? Porque Existe a possibilidade De você absorver Um réu Com base Numa prova ilícita Mas você não pode Condenar o réu Numa prova ilícita Né? Ficou famoso Esse... Esses últimos dias Diante desses acontecimentos Aí É... Esse problema Tudo que aconteceu Né? Então É aquele velho Princípio Da teoria Das... Teoria dos frutos Da ave Envenenada Né? Então Uma fruta Envenenada Envenena O pé Inteiro Né? Uma coisa Que vem lá Do direito Americano Enfim Tá? É... Então O processo Todo Tá contaminado Se eu Constituir O processo Ou Levei A condenação Com base Numa prova ilícita Tá? Incide Na sindicância No PAD E no processo Para exoneração De servidor estável Nas hipóteses De reprovação E avaliação especial De desempenho Tá? Então não é porque a sindicância É inquisitorial O inquérito Que eu posso sair fazendo Prova ilícita Não Tá? Posso Anular O resultado De uma sindicância Posso anular Um processo Decorrente De uma sindicância Se teve uma prova ilícita Tá? No PAD Também Obviamente E no processo De exoneração Do servidor estável Também Que não é exatamente Um PAD Como eu falei Para vocês Mas vale Essa teoria Também Tá? Princípio Da motivação Não preciso nem Falar dele aqui Tudo que a gente faz Tem que ser motivado O único ato Que não precisa ser motivado Qual é? Nomeação de servidor Em comissão É o único caso De falta de motivação Do direito brasileiro Eu não conheço mais nenhum Certo? Tudo você tem que motivar Tirando o prefeito Que nomeia o secretário Não precisa justificar Porque está nomeando Aquela pessoa Carga em comissão Mas todos os outros Precisa motivar Tá bom? Então Está presente em todas As fases do PAD Na abertura Do processo administrativo Você tem que motivar No relatório Você tem que motivar Por que você está Sugerindo aquela penalidade Por que você não está Obviamente Tem que ter a motivação No julgamento Tem que ter a motivação Ah! A autoridade pode julgar Com base no parecer Da comissão? Pode Tá? Se ele não mudar A penalidade Se ele acatar integralmente O parecer da comissão Ele pode usar O parecer da comissão Como motivação Para o ato Vocês sabem disso Mas se ele for Modificar a penalidade Ele tem que Ou absolver E a comissão Está sugerindo A condenação Ele for absolver Ele pode Tem que motivar Tá? Se a comissão Sugerir a absolvição E ele Fala que não é caso De absolvição Que ele vai condenar Tem que motivar Isso é muito raro Acontecer Mas enfim Tá? Pode acontecer O princípio do contraditório Não preciso nem falar Tá? É a participação do acusado Em todas as fases Do PAD Tem que permitir A participação do acusado Em todas as fases Do procedimento Interdisciplinar Certo? Noitiva O advogado Tem que ter o direito A reperguntar Testemunha A se manifestar Sobre perícia A oferecer Quesitos Para o perito Quer dizer É o que a gente chama De cotejo Equânime Das razões Das partes Tá? Aqui a gente não pode Falar exatamente Em partes Porque aqui o órgão O autor É o mesmo Que julga Quer dizer O processo administrativo É bilateral Não é como o processo Jurisdicional Que é um triângulo Juiz, autor e réu Aqui Por isso que não faz Coisa julgada Por isso que o processo Administrativo Não faz coisa julgada Que aqui Quem instaura O procedimento É o mesmo que julga Ele sempre vai poder O réu O acusado Sempre vai poder Reformar a decisão Administrativa Em juízo Mas enfim Então tem que participar De todas as partes A comissão processante Tem que Sempre dar a chance De manifestação Em todos os casos Tá? Então Acesso aos autos Ciência de todos os atos Garantia de manifestação Em todas as fases Garantia de impugnar documentos Garantia de contraditar Reinquirir E acariar testemunhas Pedir acariação De testemunhas Tá? Formular quesitos Em perícia Ver consideradas Suas razões Pela comissão Tá? Então o acusado Pode exigir Que a comissão Leve em consideração Você ignorou Completamente Uma prova Que eu apresentei? Como assim? Se manifesta Sobre ela Tá? É... Enfim Ampla defesa Também Tá diretamente Relacionada Ao contraditório Tá? Então Na portaria inaugural Do PAD Por exemplo Tem que ser Indicados Os fatos Imputados Ao autor É claro Que não vão ser Não vai ser Indicado De forma detalhada Mesmo porque Não teve a fase Instrutória ainda Mas ele precisa saber Do que ele vai se defender Então é uma coisa básica Toda acusação Precisa ter Exatamente Né? É... O... Tá? O... Direito de... Tá? É... A portaria inaugural A citação do servidor Indicação deve tipificar A conduta do funcionário Pedido de provas Né? Ele tem o direito De pedir todas as provas Admitidas em direito Desde que não seja É... Provas ilícitas Né? Designação de defensor Dativo para indicado Revel Vou falar disso Tá? Todo o indiciado Revel O processado Revel O acusado Revel Quem tá indiciado Melhor falar em acusado Né? Indiciado Revel Né? Porque na Na legislação federal Fala em inquérito administrativo Como processo Né? Mas Na verdade é o acusado Revel Então o acusado Revel É aquele que não apresenta Defesa Não comparece Para apresentar Defesa Enfim É... Aqui a legislação de Campinas Também segue Outras legislações Que determina A... Ou as outras legislações Segue a de Campinas Que é mais velha Né? Manda Nomear defensor Dativo Tá? Depois a gente vai ver Que esse defensor Dativo Não precisa ser advogado Né pessoal? Vou falar Acho que eu vou falar Da súmula agora Direito de presença Em todos os atos processuais Como assim? É... Se não for revel Não, ele tem que ter Alguma defesa Assim É... Essa súmula aí A súmula quinto A súmula cinco, né? Do Supremo Tribunal Federal Ela fala o seguinte Só respondendo Ele tá perguntando Se ele... O que você perguntou mesmo? Se ele é revel Ele não é revel E não apresenta servidor Não apresentou defensor Tá? Ele tá fazendo A própria defesa dele É... Em São Paulo Isso não é possível Né? No procede lá em São Paulo É nomeado um defensor Dativo Perde de qualquer jeito Inclusive lá em São Paulo É um procurador também, né? Enfim Aqui também, né? Aqui pela legislação A gente vai chegar Nesse ponto melhor É nomeado obrigatoriamente Um defensor, né? Que não precisa ser advogado Ah, ele tá dizendo que... Ah, tá Ele tá dizendo... Tá O acusado não é revel Tá Ele fez a defesa dele Ele fez a autodefesa Ele fez a autodefesa Aqui é possível a autodefesa É, tá Eu vou chegar nesse ponto Mais pra frente É... Mas, por exemplo Em São Paulo A gente não é possível a autodefesa É nomeado um defensor Dativo pra ele Que é um dos defensores Dativos lá do processo Mas, enfim É... De qualquer forma É bom a gente lembrar Que o Supremo Tem uma súmula vinculante Número 5 Que diz o seguinte A falta de defesa técnica Por advogado No processo administrativo disciplinar Não ofende a Constituição Tá Isso O STJ tinha um entendimento diferente O Supremo mudou Tá Então, é... Para o Supremo A falta de defesa técnica Por advogado Não gera anulidade Então, esse defensor dativo Não precisa ser advogado Não precisa ser uma defesa técnica Pode ser qualquer servidor Nomeado pra Defendê-lo Tá Muitos processos eram Anulados Em razão da falta de defesa Por advogado A OAB sempre criticou isso aqui Mas, enfim Tá valendo ainda Tá É... Designação de defesa Não é mais obrigatória Desculpa Isso aqui é na... Aqui eu vou falar expressamente Aqui da lei, né Aqui no artigo 45 de vocês, né Vamos ver aqui no 45 Que foi a pergunta dele, né No caso de revelia Será designado ex-oficio Pelo presidente da comissão Um funcionário que se incuba Da defesa Tá O artigo 45 Então Essa designação ex-oficio Pelo presidente da comissão É só no caso de revelia Né Aqui É... Na... É... Na... Na... Na Câmara de Campinas Tá É que o Supremo tem essa súmula, né O Supremo tem essa súmula, né O Supremo tem essa súmula Dizendo que não precisa ser uma defesa técnica Precisa ser um... É... O artigo 45 Tá de acordo aqui Tá É... Do ato, né Aqui da Câmara É um funcionário que se incuba da defesa Não necessariamente é um... É... Servidor, tá No município de São Paulo É um procurador É uma defesa técnica Que ele tem de qualquer jeito Tá bom No caso de revelia Tá Então... É... É diferente do processo penal, né No 217 aqui Da lei 1399 É a mesma coisa, né No 217 aqui É a mesma coisa O mesmo Da lei aqui de Campinas É o mesmo No caso de revelia Será designado Ex-oficio De ofício Pelo presidente da comissão O funcionário que se incuba da defesa Tá Vocês tem essa... Né Não sei Vocês tem já funcionários específicos Para fazer essa defesa Em caso de revelia Vocês tem revelia aqui muito? Não, né Raramente, né Tem? Tem E aí vocês nomeiam Um servidor Geralmente são sempre os mesmos servidores Que não defendem? Não É... Tem um rodízio É que lá no nosso processo A gente tem um corpo de procuradores Que faz às vezes de defensor Tá Mas aqui não tem Aqui tem um rodízio Né É isso? É o rodízio dos mesmos Tá É o EuKeep, né É o EuKeep É sempre o mesmo É o EuKeep Ah, tá Vão respondendo Legal Tá Então, aí tem uma diferença Evidente com o processo penal No processo penal O réu revel Ele é obrigatoriamente Defendido por advogado Tá Não pode ficar sem defesa técnica Mas aqui é processo administrativo Não faz coisa julgada Então o Supremo entendeu Que não precisa de defesa técnica Súmula 5 Tá Bom O princípio do juiz natural Claro Oi, desculpa Tipificação da conduta Na... Se pode fazer menção ao relatório Da comissão de sindicato Se pode fazer menção ao relatório da sindicato Não Na hora de instaurar a portaria do PAD Só faz assim Instaura o PAD de acordo com o relatório da comissão de sindicato Proferido no processo número tal É isso? É... Não sei se é uma irregularidade tão grave também Tá É É assim que é feito Vocês não Não põem exatamente a... Na apuração Instaura-se o PAD Tá É que vocês estão se referindo já A uma sindicância Enfim É? A intimação vem acompanhada do relatório Tá Da sindicância Tá, entendi Entendi Tá Ele tá dizendo que aqui tá numa casa pequena Aham Eu acho o seguinte Não tem prejuízo à defesa Porque é só ele pegar o relatório da sindicância E ver exatamente do que que ele tá sendo acusado Não tem prejuízo à defesa contraditória Então eu acho que não Tá Diante desses Né Dessas Dessa Dessa realidade né Certo? É É Referendando Essa questão Ah Só se referindo ao relatório Decisão do De juiz De Prima instância Tribunal Tribunal Ah legal Deixa eu dar uma olhadinha Depois Bom É O princípio do juiz natural É claro que não é a mesma rigidez do juiz natural Lá do processo civil Tá Não é a mesma rigidez Então por exemplo Vamos dar uma olhada no artigo 21 E 59 do ato 12 Tá Vamos lá no artigo 21 As comissões Artigo 21 As comissões permanentes sindicantes de processo administrativo disciplinar São individualmente compostas por 3 membros titulares Contando com 3 suplentes Tá Todos designados pela mesa da Câmara de Campinas Tá Então aqui vocês veem que aqui no ato da Câmara Vocês obedecem Com Uma certa Uma certa rigidez O princípio do juiz natural Por quê? Porque aqui existem comissões permanentes de sindicância e de processo administrativo Tá Na legislação federal por exemplo Não fala em comissão permanente As comissões podem ser nomeadas ad hoc Para cada caso específico Cada comissão processante específica Tá Então respeito Respeita muito mais o princípio do juiz natural Você tem comissões processantes permanentes Se ele cometeu alguma irregularidade Ele já sabe o juiz que vai julgar Julgar não Instruir né Comissão processante não julga Instruir Mas ele sabe a autoridade que vai julgar Inclusive vale para a autoridade também Porque pena de demissão é só o presidente da Câmara É só o prefeito Só o chefe de poder Aí depois suspensão pode ser uma autoridade inferior Então eu sei a autoridade que vai aplicar a penalidade Isso é princípio do juiz natural Para evitar tribunais de exceção né Criados especificamente para julgar aquela pessoa É claro que não é a mesma rigidez A averiguação preliminar como eu falei para vocês lá É feita Às vezes tem algumas secretarias que tem uma Uma comissão permanente Mas em muitos casos é nomeado ali Ah você quer fazer? Faz você Ah eu vou entrar de férias e tal Mas agora não é a mesma rigidez Do processo civil e processo penal Porque no processo civil e penal faz coisa julgada Aqui não né Então óbvio Mas vale o princípio do juiz natural O artigo 59 por exemplo aqui também Do ato aqui Fala a mesa diretora da Câmara Deverá proferir o julgamento no prazo de 20 dias Então quem Ah aqui Desculpa Aqui toda penalidade é mesa da Câmara Não tem outra autoridade que aplica No executivo que costuma ter penalidades mais simples O secretário que aplica Mas aqui tem o princípio do juiz natural No artigo 59 Quem é a autoridade competente para julgar É a mesa diretora da Câmara Municipal de Campinas Tudo bem? Muito bem Aí tem a resolução 886 aqui Que até a colega trouxe aqui para mim Que determina aqui a nomeação né De A resolução 886 de 2014 né Artigo 1º inciso 4b Não é isso? Artigo 1º inciso 4b Que traz aí B e C né B e C Um dos órgãos colegiados de assessoramento Aqui da Câmara Tá É a comissão permanente de sindicância E é a comissão permanente de PAD Então temos comissões permanentes aqui Sendo Tá Respeitando o princípio do juiz natural né Inclusive fala aqui que tem que ser Procuradores né Não sei em qual outro Tem um outro dispositivo aqui Depois eu acho Não é isso? É Depois a gente vê essa parte É Bom Reformar simpérgios Rapidamente O que é reformar simpérgios? Esse é um grande problema né Reformar simpérgios é o cara seguinte Ele pede pra mudar a decisão dele A situação dele é agravada Isso é possível? Bom Depende de cada administração No processo civil No processo penal Isso não é possível Você não pode recorrer e piorar a sua situação No processo administrativo A princípio pode Só se tiver uma norma específica Dizendo que não pode No processo administrativo federal Por exemplo No 9784 Pode reformar simpérgios Não tá expresso Dizendo isso Mas tá dizendo que A penalidade pode ser agravada Se ele recorrer E tal Né Então o artigo 64 Da lei federal Pode Aqui em Campinas Nada A lei 1399 Nada diz a respeito Prevê apenas a possibilidade de revisão Revisão não é recurso Recurso é você recorrer Da penalidade de advertência Suspensão Demissão Que lhe foi imputada Revisão é Terminado o processo administrativo disciplinar Vem um fato novo E eu peço pra ser instaurado um novo processo É um novo PAD A revisão é um novo PAD É como a revisão criminal do processo penal Sou condenado Já estou há 10 anos preso Mas surge uma prova E eu peço a revisão do meu processo É um novo processo Revisão é um novo processo Então Vamos no artigo 66 aqui Do ato de vocês O 12 O 66 fala o seguinte A qualquer tempo Poderá ser requerida a revisão do processo De que resultou a pena disciplinar Quando se aduzem fatos Ou circunstâncias suscetíveis De justificar a inocência do requerente Então Novos fatos aparecem Para provar que ele é inocente Certo Eu posso requerer a revisão do processo Tá Tudo bem Nessa revisão aqui Não cabe reformar simpégios Obviamente Não vai piorar a situação do PAD É que aqui na verdade Nem cabe falar em reformar simpégios Porque reformar simpégios É mais no caso de recurso mesmo Certo Então a princípio Como não tem Nenhuma negativa Existe a reformar simpégios Aqui em Campinas Quer dizer Se ele recorrer A situação dele pode ser agravada Duvido que isso aconteça Não sei se isso acontece Se já aconteceu Não sei como No dia a dia Mas pode Não tem impedimento legal Ele pode recorrer E a penalidade dele ser agravada Tá Na revisão não Diferente Tudo bem Bom Comissão processante Comissão processante É Que horas que é o intervalo? Cinco minutos? Mais cinco minutos? Achei que fosse cinco minutos de intervalo Tá É Bom A comissão processante Outro tópico aí Muito importante Que a gente vai continuar aí depois até Faz o seguinte Pela lei 1399 Artigo 210 A comissão é designada pelo prefeito Ou pela mesa da câmara E é composta de três funcionários Tá E a instauração do PAD se dá com a publicação do ato O Artigo 21 Aqui do ato Aqui de vocês Mudou Já li né Inclusive Fala que é uma comissão permanente de sindicância Tá Então O ato nesse ponto Melhorou a lei De Campinas né A lei de Campinas não respeitava tanto Não tinha comissão permanente Né Pela lei de Campinas Agora tem pelo ato 21 Tem uma comissão permanente de sindicância E de processo administrativo Que são compostas de três membros titulares Contando com três suplentes Todos designados pela mesa da câmara de Campinas Que Pra sempre aquilo Tá Bom A jurisprudência Exige estabilidade Tá Aqui no artigo 21 Aqui no artigo 21 Não fala em servidores efetivos Então a princípio Poderia um comissionado Compor A comissão processante Agora a jurisprudência É amplamente majoritária Contra a existência De servidores comissionados Em comissão processante Mesmo porque é um cargo técnico Não é um cargo de direção Chefe e assessoramento Que permita A nomeação De um servidor comissionado Tá Eu não sei como é Aqui tem algum comissionado Na comissão processante Ah sim É necessariamente São efetivos Com certeza É Com certeza Tá Agora o STJ Tem um entendimento interessante Que diz que a estabilidade É no serviço público E não no cargo Porque vocês sabem Que tem diferença O STJ entende Que a estabilidade Pra compor a comissão processante Ela tem que ser Estabilidade no serviço público E não no cargo Que às vezes O sujeito Ele é estável No serviço público Mas ele mudou de cargo Naquele cargo Ele ainda não decorreu Três anos ainda Mas a estabilidade É no serviço público Vocês sabem disso Tanto que tem a Na instância federal Tem a Como é que fala? Reversão Assume outro cargo Não gostou Volta pro anterior Se você era estável No outro E a resolução Aqui como eu falei Pra vocês Cria A resolução 886 Aqui da Câmara Cria a comissão Permanente De sindicância Tudo bem? Bom A doutrina Traz algumas questões Sobre a comissão Processante Interessantes Pra acabar Aqui antes do intervalo Traz algumas Comissões Algumas Situações Importantes Então A doutrina De jurisprudência Costuma dizer o seguinte Além de estáveis Os componentes Da banca Os componentes Da comissão Processante Devem ser De nível hierárquico Igual Ou superior Ao acusado Isso faz todo sentido Imagina Um servidor Subordinado Julgando Um superior hierárquico Ele vai se sentir Incomodado Vai se sentir Pressionado Enfim Então De nível hierárquico Igual Ou superior Ao acusado Só se não for Permanente Exatamente Só se não for Permanente Se for permanente Você vai julgar Qualquer efetivo Independentemente Da escala hierárquica Que a jurisprudência Ela leva isso Nos casos Em que não é Muito bem observado Nos casos Em que não é permanente E libada Reputação pessoal Profissional De preferência Com experiência Em PAD Por isso que é importante Fazer comissão processante Que a comissão Fica especializada Naquilo Já tem aquele traquejo De ouvir testemunho De produzir prova De relatar Certo Tem muita gente Que defende Que o presidente Da comissão Tem que ser procurador No município de São Paulo Obrigatoriamente O presidente Da comissão É um procurador Aqui também O presidente Tem que ser Obrigatoriamente Um procurador Todos os membros Tem que ser procurador Ou pelo menos Bacharão de Direito Aqui a resolução De vocês Aqui 88621 Inciso 11 Resolução aqui Diz que o procurador Legislativo Deve conduzir A apuração Não é isso? Então procurador Legislativo 21 Inciso 11 Ao procurador Chefe da Câmara Municipal Compete Conduzir os assuntos Relacionados ao regime Disciplinar Aos direitos E deveres Dos servidores municipais Bem como apuração De desvios É isso? É isso né? Conduzir os Conduzir os assuntos Relacionados Bom enfim A comissão tem que ser Três procuradores Então nem Nem entra aqui na questão O 94 Traz a competência Das comissões Permanentes De sindicância O 94 Traz as competências Das comissões Compete as comissões Permanentes De sindicância Realizar sindicâncias Administrativas Processos administrativos Disciplinares Destinados a apurar Ilícitas administrativas Cometidos por servidores E ocupantes De cargos Em comissão E de funções Gratificadas Em conformidade Com a legislação Vicente O funcionamento Das comissões De permanência Sindicância Será definido Em regulamento Próprio Ah tem um outro Regulamento Para definir A comissão De permanência De sindicância Processo administrativo Disciplinar Enfim Está aqui A competência Das comissões Permanentes Definida Na resolução 886 Aqui da Câmara Tudo bem pessoal? Bom Então vamos fazer Um intervalinho Então Não é isso? Para o almoço Ah é Almoço Né? E Voltamos Uma e meia Tá bom pessoal? Obrigado Tá? Até a próxima